Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. E o jogo já começou. E a bola chegou nele. Chegou na hora certa. Jogou para o lado em que estava a mirada e pôs o homem na casa. Bateu para frente. Ronaldo se posiciona para receber. Ele tem espaço para a jogada. Olha a bola chegando. Salvou o goleiro. Decidiu jogar pela ponta. Jogou por cima, ali no meio. E a defesa afasta a bola. Buscou o companheiro pelo alto. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola de jogo. E o goleiro vai colocar a bola de jogo. E o goleiro vai colocar a bola de jogo. E o goleiro vai colocar a bola